Oh, this my nigga will run Na corrida contra o tempo Tamanho do sonho é do céu em si Eu espero que a perna venha Oh, this my nigga will run Na corrida contra o tempo Esse peso não serve em mim Eu só espero que a perna venha Na verdade eu não sei quanto custa Nosso nome é tatuado na pele de outra pessoa Uma mano não sei quanto custa Que peso é que fortaleceu esse músculo? O que é que desfez essa ponte pra angústia? Resultado que fez de mim mudo O processo despreza o teu ego E te leva direto à leveza do luxo Eu disse Vim pra ver o que tá por trás do céu Vou correr até que a hora congeia E eles disseram Não é nem eu senti na pele Com a força que cada lágrima deu O que é que desfez essa ponte pra angústia? Só espero voar a convênio É que aqui é para não morrer Simpa-me a rada correndo A corrida não tem fim Eu tô a lutar contra o tempo Com demônios em mim O futuro não é evidente Vou só seguir o que eu sinto Sei que não passa de um teste Oh mãe eu sinto que tô a escalar o Everest Preciso de um empurrão dos ventos vindos do leste Se não eu sei que vou acabar por ir pra festa O vento diz para onde vais Eu digo para onde tu quiseres Quiseres, quiseres, quiseres Quiseres, quiseres, quiseres Oh this my nigga we're on Só a corrida contra o tempo Tamanho do sonho é do céu em si Eu espero que eu perdo um pé Oh this my nigga we're on Na corrida contra o tempo Esse peso não serve em mim Eu só espero que eu perdo um pé Dois dias sem dormir Tô a cruzar fodiga Depois de bolir ainda fui pra má vida Nem tô a sentir o tamanho da ferida Também não profio Nem sei bem se eu queria a vida que eu tenho Nem sei bem se eu queria Foi sorte ou empanho Se perdi o norte encontrei Tenho tatuado no brain Vou vencer mesmo o companho Não já me sorda ou empanho Não tem nada a ver Isto é só eu a ser Aquilo que quero e se quer dizer Se andei para correr ou por fim morrer Deixa-me viver Sei há barreiras mas não quer saber Põe da ratoeiras, restareis da vida Mas há sempre fome cedo de vencer Corrida contra o tempo Alô, 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 alô. Obrigado.